O Procon encerrou hoje uma operação de combate à venda casada de garantia estendida. As lojas não podem impor o serviço na hora de vender os produtos. Dona Raimunda costuma comprar com frequência neste shopping da capital baiana, mas nunca opta pela garantia estendida dos produtos. Se tiver, eu peço para tirar, porque não precisa. O produto já vem com garantia de um ano, dois anos até, inclusive, então não precisa de garantia estendida. Aí a gente tem que pagar mais, uma coisa que não precisa. Assim como Dona Raimunda, seu Newton está sempre atento e evita o serviço. Ele disse que teve dificuldade quando precisou utilizar o seguro. A experiência ruim foi uma TV que deu problema, ainda estava dentro da garantia. Aí foi para a loja, da loja demorou tanto que foi para a garantia do fabricante, depois foi para um técnico e eu me zanguei, eu tive que botar na justiça e tal. Então não foi uma experiência boa, não. A partir daí eu resolvi não aceitar essa garantia. Não vale a pena a garantia estendida. Uma informação que nem sempre o consumidor sabe é que existem tipos de garantias. A legal mais conhecida é prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse tipo de seguro é gratuito e não precisa ter nenhum contrato por escrito. A garantia estendida é opcional e aumenta o prazo para reparo, eletroeletrônicos ou eletrodomésticos. Apesar disso, em alguns casos acontece a venda casada, considerada pelo PROCON uma prática abusiva. É importante salientar que esse tipo de serviço, esse produto, garantia estendida, tem que ser informado claramente ao consumidor no ato da venda. Não é permitido que o consumidor compre sem saber o que está comprando e nem que ocorra nenhum tipo de condicionamento de compra. Ou seja, o consumidor tem a liberdade de escolha, ele pode ou não comprar ou contratar a garantia estendida. O gerente de fiscalização do PROCON explica ainda que o consumidor tem o direito de voltar atrás caso se arrependa da contratação do serviço. Os consumidores que se sentirem lesados, eles deverão buscar um posto de atendimento do PROCON para fazer sua reclamação. Vale lembrar que esse tipo de serviço tem sete dias para ter o cancelamento, sem ônus para o consumidor. Então, aquele consumidor que tiver qualquer dúvida, tiver qualquer problema, estaremos de portas abertas para atender e resolver esse problema.